O tapete vermelho estava pronto, tal como as luzes, câmara, ação. Não estamos no Kodak Theater, mas quase. São os chamados Oscars da Ciência, entregues a 21 de maio, como reconhecimento do que melhor se faz em Portugal e por portugueses na ciência. A Universidade de Coimbra não podia deixar de estar presente. É um reconhecimento a nível nacional. Vocês têm aqui também gente de grande relevância em outras áreas, também estão a ser distinguidos e desse ponto de vista é muito bom estar, ser distinguidos no conjunto. Eu sou a cara do reconhecimento de um trabalho, porque eu sozinha a investigação não se faz nada, não é? Portanto, há uma equipa de investigação, o meu centro de investigação, há equipa de investigação, há a faculdade que faz a divulgação, há a fundação que financiou o projeto, há todo o envolvimento. Mas efetivamente, porque era a investigadora responsável do projeto, portanto, sou a pessoa que dá a cara, digamos, por ele, e sentimos o nosso trabalho reconhecido, é excelente. A Gala da Ciência realiza-se todos os anos na Figueira da Foz e vai já na quarta edição. A organização é da Ciência Hoje, que pretende divulgar e promover a ciência em Portugal. É uma altura excelente para demonstrar o tipo de ciência que se faz em Portugal ou que se faz feita por portugueses mesmo no estrangeiro e é uma excelente ocasião para mostrar o que é que a Ciência Hoje também tem conseguido ao longo dos anos. No fundo, a nossa ideia inicial era que fossem um pouco os Oscars da Ciência, não no sentido depreciativo, porque não queremos criar aqui um Hollywood de cientistas, mas queremos que, de facto, sejam prémios que sejam reconhecidos em Portugal e, se possível, no estrangeiro, pela qualidade das pessoas que são aqui distinguidas. Também, Arcelio Pato de Carvalho, investigador e professor catedrático da Universidade de Coimbra, recebeu um prémio CID, Prémio Carreira em Reconhecimento de Uma Vida ao Serviço da Ciência. Mariano Gago, ministro da Ciência e Tecnologia, foi também reconhecido na gala no Casino da Figueira.